Oi, eu sou Thiago Reis e hoje galera, eu vou deixar o meu novo carro, um R8 2015 V10, só o cano Teco, parece que não, olha a mesma coisa com o outro, igualzinho, mesma coisa Teco, a diferença é que eu tô com dois carros agora, né mano, pedi pro Teco vir com a Saveirinho, porque, mano, Londrina, desde quando eu comprei o carro, não para de chover, sabia não? E é o seguinte, molecada, a gente tá aqui paradinho, porque eu queria contar pra vocês o que vai rolar hoje, estamos indo pra Maringá, lá na oficina Wataya, onde os meus queridíssimos vão fazer uma super modificação no meu R8, tá bom? A WR Performance, lá do Léo, eles fazem escapamento pra qualquer tipo de carro, mano, tipo, qualquer tipo, então assim, a última vez que eu estive em Maringá com o meu R8, inclusive, editor, vamos relembrar, né? Vamos relembrar, aproveitar, que nós pode colocar outro R8 no vídeo, mano! Bota aí uma ceninha, gente, quando a gente desmontou o carro, o time-lapse, pra vocês entenderem, e depois a gente, com o carro todo desmontado, acelerando, coloca aí! Vocês viram, galera, o ronco do bagulho? Eu não sei se esse aqui ele tá esportivo, que eu não... Eu acho que não Eu também acho que não, tá ligado? Quando liga o esporte, ele dá uma reduzidinha legal Então, molecada, sem muita enrolação, vamos acelerar os carros, temos que ir pra Maringá, deixar o R8 só o cano, beleza? Deixa muito like e bora, porque... Teto, filma ali! Aqui tá barulhinho, né? Vai, coloca aí, ó! Alguma coisinha deve ter, mas não tá só o cano Mas não tá só o... Vamos ver, galera! Então bora pra Maringá, ver o que vai rolar E aí, ó, vai, vai, vai! Quero ver, quero ver Esse cara aqui que é o cara que fabrica Que prepara o escapamento E olha, ele já deixou tudo pronto Pra ver se não ele consegue desmontar E tentar filmar tudo pra vocês hoje mesmo O pessoal vai acompanhar aí o passo a passo Esse carro aqui não é fácil Não é fácil Já coloquei uma cena do outro da última vez Dá trabalho Então a gente vai fazer acontecer Cadê o japonês? Minha língua da japonesada Fala oi pra ele, né? Ele vai ficar carinho Você não quis me vender o carrinho, comprei mim Valeu o carrinho E aí, como é que tá, amigo? Você viu o Lyca que não lançou, não? Agora sim, né? E aí, papai? Mesma coisa pra aquela vez Voltei pro berro do V10 Porém, ele vim vindo agora Legal, assim aqui Vou deixar na mão de vocês A gente vai fazer... Ó, já tem uma parte do escapamento pronta Vamos ver, vamos ver Nossa, já deixou uma parte Que legal Vai ficar legal, hein? Esse é o X5 aqui, ó De gominha Faldinha aí do inox Legal, hein, gente? Azuladinha Nossa Vai lá no meio, ó Vai ficar legal, hein, município? Então, ó Você que gosta do R8 V10 Só o cano Se inscreve e deixa o like Porque, mano, vocês vão ver O que esses caras Vão protocar na R8 Com o que? Vem, vocês vão ver Se inscreve e 안녕 E tem mais E assim E aí Vem, vocês vãoates Vem, você vc, você tira Vem, não é Vem, vocês vãoket Vem, você não quer me Vem, você não significa Vem, vocês vãoá Vem, vocês vão ver Doutro Então, ó Eu Bra datá Eu I'm losing my mind In this ghost town In this ghost town In this ghost town In this ghost town Bom galera, depois de quase duas horas soltando o parafuso, desparafusando, é uma peça muito complicada demais E a gente acabou descobrindo com o escape, que o carro na verdade, tem algum escape aqui já, que mano, tem alguma coisa já fazendo barulhinha, o que você acha aí pelo seu entendimento? Cara, vamos tirar agora para a gente ver Mas é um escape esportivo já, né? Esportivo já É mesmo? É Caraca, o carro já está com um escape esportivo Segura o segredo, molecada, vamos terminar de desmontar que agora ele vai sacar isso aqui, ó E aí a gente vai poder ver a bundinha desse neném Bom galera, é agora, hein? Vai sacar agora com tudo Olha isso, mano Meu Jesus Saiu Nossa Isso aqui é a proteção do escape, hein? Caraca Eu lembro que isso aqui é uma proteção Vamos abrir para a gente ver que marca é Ah, agora tem que desconfigurar É um papel alumínio em volta de todo o escape Olha aí, molecada, o bagulho desmontado, ó É novo, mano, é novo 19.000 km só Mas nós já vamos aproveitar Cadê o Seite? Tá lá, tá fora? Ah, ô Seite E aí, ó Vamos aproveitar, né? Você acabou de ver ali para mim Última vez foi trocado o óleo faz uns 4 meses Uns 5 meses 5 meses Então já é bom a gente fazer a troca do óleo Ah, é bom, né, cara? Esse carro aí a cada 6 meses aí é bom Às vezes é um carro que não anda muito, né? E não anda mesmo É, com certeza Não vou me economizar num óleo Que é a única coisa que não pode economizar Não sabe que óleo foi colocado É, então Não, legal, bacana, gente Então, ó, já vai aproveitar, vai trocar o óleo E o filtro? Vocês descobriram se é filtro Cayenne já? Filtro de ar não, né, gente? Não, já desmontei Ah, não desmontou? Vamos desmontar para a gente ver Ah, então fechou É o seu original, né? Será? A última vez a gente colocou Cayenne Cayenne, né? Esse o seu já veio, né? A gente tirou Ah, é verdade Fez a higienização É verdade, verdade Vamos ver Cadê o Léo? Oi Vamos, filho, descobrir o que escape aqui é ou não? Parece que tem um escape aí já os moleque falaram, hein? Um escape aí, mas tem abafador, ó E não tinha Aí não é só o cano, Léo? É o jeito que a gente gosta Desmontar tudo aqui para não deixar o carro só o cano? Mano, olha o trampo para desmontar isso aqui E aí, Léo? O que você me diz? Que escape que é isso aqui? Não é o original Não é escape original É o escape de inox feito Porém, ele tem um abafador aqui, ó Segura um pouco o barulho Que segura É bem diferente do que a gente fez a última vez, né? Com certeza E que marca que é esse treca aqui? É bom? Isso aqui não dá para me vender Não dá para vender, não? Não dá para vender, ué Não tem escrito nada, né? Não dá para saber Não tem escrito nada? É caseiro, então Caseirinho? Meio de um caseiro Hã? Meio de um caseiro Então é um caseiro Gente, tem um escape aí que a gente não sabe distinguir que escape que é A gente achou que pelo barulho que tinha, parecia realmente que tinha um... Já tinha um barulhinho esportivo Já tinha um barulhinho esportivo Mas, gente, não é só o cano E a ideia hoje... É só o cano É a WR fazer um escape para mim que seja só o cano, mano Mais um, né? Mais um, igualzinho aquele Vai ficar com um barulhinho de moto, de corrida, assim, tá ligado? Vai ficar com nós Então tá bom É, agora é o seguinte O carro vai ficar aqui a semana toda Eu vou viajar E a gente, quando voltar... Ó, cinco dias Dá também Você consegue fazer os dois assim? Léo, eu vou viajar Aí o carro vai ficar com ele Então vai trocar óleo Eles vão, tipo, fazer... Dá uma geral, né? Dá uma conferência Dá uma check-artzinha, dá um tal E preparar o escape Só que daí, o que seria legal? Fala aí E eu vim num dia pra montar o escape Igual a minha fez a última vez? Ou já deixar montado? Deixar pronto, né? Deixar pronto, né? Aí já chega a surpresa Às vezes você quer vir buscar Tá num dia muito corrido aqui É, verdade Eu não vou deixar aqui com eles tranquilo A gente não fazer nada na pressa Não fazer nada na pressa Tá bom A hora que você chegar e der partida Aí você não vai lá Gostei, gostei Bom, vamos aproveitar Ó, Teco, tá admirado aí, né, Teco? Cortar dois elinhos Hã? Dois elinhos de mola Ah, é verdade Corta dois... Tem que cortar a mola, né? Dois dedinhos da mola Pra dar uma baixadinha Pega lá Acho que eu mesmo vou fazer esse vídeo O que você acha? É só cortar Eu tô falando sério Aí, eu também? Tá louco Tá a mãe daqui? Não, mano, é de cerâmica Muda algumas coisas assim Mas agora, ó O estilo do escape é o mesmo Olha isso aqui tudo desmontado, mano É muito bonito demais Será que dá montagem? Pois é A última vez não deu A última vez não caiu o parafuso na rua, não Mas pode ser que você não deixe tão bom igual antes, né? Vai ficar melhor do que antes Então tá bom Com o fio dos caras aqui Eu também Leozinho, vamos ver o escape agora? O pedaço dele, mostrar como que vai ficar Vamos lá Tem só o xizinho Vai ser estilo aquele? O que a gente fez da última vez? O que a gente fez da última vez Tinha um abafadorzinho esportivo, né? Tinha um abafador Vamos tirar agora e fazer direto? Tipo, não vai ter nenhum Por nada Fazer um pouco mais de barulho Vai fazer muito barulho? Demais barulho Ah, eu quero Vai ser uma moto Não, eu quero, eu quero Eu acho que vai ficar legal Causar, né? Causar, é Assim, é só não acelerar muito Não, se você tá andando tranquilo Ele fica bom, né? É, olha isso Acelerou Acelerou já era Bom, gente, mas enfim Tiramos então esse escapamento daqui Igual foi falado Não é um escape Não tá salcando Nossa Olha o tamanho desse abafador Para Não, não vira E a gente agora vai fazer um escape novo Tá aqui o escape, galera Esse aqui, ó Chama X-Pipe X-Pipe Vai ficar mais ou menos aqui, ó Ah, eu lembro Vai vir a população de lá Isso E aqui E aqui Tinha um abafador, né? E ele vai ser dessa cor? É, esse aqui é o que vai no seu carro Então, mas é É essa cor aqui É, esse aqui é da solda Da temperatura da solda Não, ó Olha o bagulho Não, para É um escape Dessa vez, realmente o bagulho vai ficar muito barulhento, mano Ah, mas eu quero ver como é que fica O que? Só o cano mesmo Tipo, tudo Ah, quer ligar assim? É Pode? Não pode? Ó, a gente vai conseguir aqui Ele vai voltar ali os filtros Ah, acabei de ver, ó É filtro esportivo Segredo, cara Ah, moleque Aqui é mecânico também, de moto Mas eu sei ver um filtro Cayenne, viu? Vai encaixar o pulificador Então já tem filtrinho Então a gente vai ligar agora, Teco Aí vocês vão ver, ó Do jeito que tá aqui É o jeito que vai ficar Só que da partida assim Já sabe, né? O que? A árvore de Natal no painel, né? Ah, é? Não, vai acender um monte de falha lá Mas depois elas apagam Pode ser que vai ligar O meio desses caras aqui É, agora vocês vão já Basicamente ter uma Prévia de como que vai ficar O escapamento Depois que a gente montar Com esse barulho aí, ó Cabelo, Ilha Vai, galera Vamos ver Isso que não tá pro escape Vai ficar mais agudo Vai afinar Tá ligado? Ele tem que afinar Eu tô no estilo Ferrari Tá ligado? Ele tem que afinar Léo, você vai ter que acertar O mesmo escape mesmo, hein? Não, desse jeito Sem nada Mas, mano Vai ficar muito barulhinho Me aguarde, meu caro Me aguarde que vocês vão ver O bagulho ficando Bom, galera, é isso Meia noite Meia noite Meia noite E agora não é nem 5 horas Então, gente Vou deixar o vídeo por aqui Muito obrigado A vocês que estão acompanhando Espero que vocês tenham gostado Da novidade Do carro novo E, mano Muita coisinha ainda pra fazer nele Várias modificações Que vai acontecer No decorrer Que a gente ficar com ele aí Tá bom? É isso Eu ganho nessa Muito obrigado Valeu E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo